Caldeirão, 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 Paulo Feira de Santana, vivendo hoje aqui, esse é um momento importante aqui no CSC Narte, em Feira de Santana, com a grande mostra de saúde integrada aqui no Hospital Geral Cléristo Andrade. O doutor José Carlos Pitangueira chegou à Feira de Santana numa missão impossível de administrar um hospital que era uma bagunça geral. A imprensa, na verdade, vivia na frente desse hospital, onde denúncias e mais denúncias. Em menos de três anos, o doutor Pitangueira fez o Hospital Cléristo Andrade, uma das referências do Estado da Bahia. E um evento muito importante aqui hoje, em Feira de Santana, onde o diretor Jasson Queiroz saiu daqui radiante, diante do que viu e saiu prometendo ao senhor que ao seu lado vai fazer cada vez mais pelo Hospital Cléristo Andrade. Um evento importante, doutor Pitangueira. Essa mostra da pesquisa já é a terceira. Nós estamos tentando mostrar que Feira de Santana também sabe fazer pesquisa. A Princesa do Sertão também é entendida nos assuntos de saúde. E o Cléristo Andrade, junto com as universidades e faculdades, estão fazendo desse evento um sucesso para toda feira e municípios e vizinhos. Eu também, com essa pesquisa de Jasson Queiroz, nosso diretor dos hospitais, trouxe hoje também pela manhã, com o doutor Luiz Ventim, que é o coordenador de obras da SESAB, a notícia da nova emergência do Cléristo Andrade, que será feita com uma obra que vai poder melhorar e poder englobar toda a nossa emergência com ampliação e reforma. Hoje nós fomos premiados com mais de 4 milhões para fazer essa emergência. Doutor Pitangueira, mais de 60 alunos hoje na área de medicina, na área de enfermagem, de administração, todos com nível superior participando dessa terceira mostra, que é muito importante, que tem sido referência a partir da sua administração. Esses trabalhos são feitos pelos estudantes. Esses projetos e essas pesquisas realizadas são feitos pelos estudantes. E faz mostrar que nós temos dentro de Feira de Santana capacidade de poder apresentar para a Bahia e para o Brasil, comandado por Miriam Caldas e pelas universidades que são parceiras do Cléristo Andrade, fazer um evento desse para mostrar que nós ainda temos condições de que nossos estudantes se adaptem a fazer a pesquisa e que façam crescer sempre o nome do nosso município. O senhor não é formado em administração de empresa, o senhor é médico, mas como administrador o senhor tem agido impecavelmente. De onde vem esse fôlego incansável? O senhor que tem residência aqui em Feira de Santana, que mesmo viajando, mas 6 horas da manhã na segunda-feira já está aqui em Feira de Santana. Como é que o senhor pode vivenciar tudo isso, família, Cléristo Andrade, a saúde, fazendo o Cléristo Andrade, essa referência que é, e tirando o Cléristo do marasmo que se encontrava? Olha, eu sou cirurgião dentista, com minha especialidade em buco, sempre trabalhei em hospitais, e posso lhe dizer o seguinte, nós ficamos sempre, a semana toda, eu moro ali na Avenida Santo Antônio, e passamos no fim de semana, quando não é o plantão de diretoria meu, porque nós temos 8 diretores e cada fim de semana um fica em Feira como responsável pelo hospital. Então, nós temos que fazer, movimentar, eu venho de minha experiência, de Roberto Santos, HGE, o Ana Nery, os três moros da Bahia, e vim ajudar a Feira de Santana a que o Cléristo voltasse a ser o que foi no passado. E hoje nós podemos dizer que o Cléristo Andrade já melhorou tanto, já melhorou tanto, já está melhor do que muitas épocas que estiveram aqui. A coisa disso é que foi anunciada hoje a construção de mais uma unidade de emergência. A nossa emergência vai ser ampliada e reformada, e dentro do hospital nós teremos umas reformas elétricas, telefônicas, e vamos fazer logo após o aumento da UTI 2, que nós vamos passar para ter a 1 e a 2 com 20 leitos, e a número 3, que será feita com mais de 10 leitos. Também muitos parceiros importantes, como o Fernando Bispo e outros, e principalmente a Unibrasil, que tem sido uma parceira muito forte na saúde da Bahia, principalmente a União Social Cléristo Andrade, ao lado de Pitangueira. É perfeitamente. Todos esses companheiros são grandes trabalhos para que o crescimento de Feira de Santana e de outros municípios possam mostrar que a saúde tem como ser tratada com respeito. E todo esse pessoal que você citou está aqui para abraçar Feira de Santana e os municípios e fazer com que a saúde dos munícipes venha melhorar, sempre crescendo, para que nós podemos salvar vidas e também nos partos botar vidas novas e que vão crescer para poder engrandecer esse município. Caldeirão, Caldeirão, Caldeirão Paulão